Música Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, seja bem-vindo ao meu canal Du, mas eu não te conheço, então muito prazer Se você quiser se inscrever fica à vontade Se não quiser também, bom, tá em casa Seja bem-vindo, hoje é quarta-feira, dia de Du Responde E Du, como que funciona esse quadro onde você responde? Você vai vir nos vídeos de quarta-feira, colocar a hashtag do Responde E os comentários mais curtidos, ou seja, os mais relevantes Eu vou responder pro vídeo da próxima semana Fechou? Dito isso, vamos começando aqui com primeiramente Lucas Santos, hashtag do Responde, salve Lucão Alguma vez você foi fazer uma análise de alguma essência E na hora de puxar você falou, puta que pariu, que bagulho ruim E desistiu de fazer o vídeo? Já, mais de uma vez inclusive E não só com tabaco, mas já aconteceu com outros produtos Não vou entrar em detalhes, porque não acho que cabe aqui citar E a ideia nem é essa Por que que acontece? O produto chegou pra mim, falei, porra mano Novidade e tal, né, vou querer gravar, etc Vou lá, testo, eu... Aí o que que eu penso? Porra, é um trampo a gente vir aqui, ligar a câmera, fazer o conteúdo e tal Eu penso em trazer coisas das quais podem ser legais pra vocês Não pra todo mundo, é claro, tem questão de gosto Tem gente que prefere um tipo de sabor Tem gente que prefere outro Tem gente que gosta de rocha e raso Tem gente que gosta de rocha e fundo Mas assim, tem que ter uma qualidade mínima Pra atender alguns pré-requisitos do consumidor De novo, tem coisas que não são pra todos Mas pra poder atender uma parcela desse público Tem que ter uma qualidade, né, mínima Então assim, tem fumos que eu já trouxe aqui Análise, até recente Que eu falo, mano, não é o tipo de fumo que eu gosto Mas eu sei que tem gente que gosta Isso é uma coisa O fumo, ele tem a qualidade dele Ele tem o público dele Que não sou eu Mas eu sei que aí quem tá assistindo Vai ter uma galera que vai falar Poxa, eu gosto desse tipo de proposta Mas quando o bagulho chega pra mim sem qualidade Ao invés de eu gastar uma janela de vídeo Pra falar mal de um produto Ou de alguma marca Coisa que eu poderia Eu já fiz isso anteriormente Mas chegou um momento onde eu comecei a mudar um pouco A filosofia que eu trabalhava E pensei, não Eu vou chegar na marca Eu vou mandar um WhatsApp Eu vou mandar um áudio Eu vou ligar pro cara Com quem eu consegui falar lá E eu vou passar um feedback direto E já teve casos E mais de uma vez Do produto chegar pra mim Eu pegar o produto na mão Fazer um teste E falar Nossa, tá ruim Du, o que você acha que a gente pode fazer pra melhorar? Mano, tenta pensar nisso aqui Tenta fazer tal coisa Muda aquele detalhe Sei lá, é o que eu faria Aí o bagulho às vezes passa Pelo departamento interno da empresa A empresa vai lá Faz alguns ajustes E me manda uma amostra de novo E eu vejo que o produto tá melhor Eu falo Porra, show Vamos fazer um vídeo disso aqui Agora tá numa qualidade da hora Agora eu acho que O público pode conhecer um negócio desse Pode ser uma alternativa interessante Pode ser viável pra galera Então assim Eu tenho uma quantidade limite De vídeos que eu faço na semana Logo que eu faço no mês E que eu faço no ano Gastar um vídeo desse Pra falar mal de um bagulho Que não vai agregar nada pra ninguém A não ser tipo Ah, olha lá Como ele tá falando mal da marca Não, mano Eu acho que não tem necessidade Tá ligado? Eu acho que é melhor a gente filtrar essas coisas Tentar procurar outras possibilidades E aqui mandar real Ó, isso aqui eu gosto Isso aqui eu não gosto Mas pra quem gosta desse tipo de coisa Pode ser legal Então eu penso em trabalhar mais ou menos dessa forma Sabe? Porque senão eu tô gastando um conteúdo Que poderia agregar alguma coisa pra vocês Pra denegrir o trabalho de algumas pessoas Que tenham certeza que gastaram muito tempo Energia e dinheiro pra fazer um trabalho Que, poxa Às vezes por falta de informação Ou por falta de conhecimento Expertise do mercado Essa noção de como o mercado funciona Ou mais conhecimento dos produtos de concorrência Às vezes a pessoa ou a empresa não tem Então às vezes você ajudar dessa forma Nos bastidores Pra depois trazer um resultado positivo Pode ser legal pra muita gente E você não precisa expor isso Você não precisa diminuir alguém Pra validar que você tem um ponto Ou que você tem uma credibilidade Eu pelo menos penso dessa forma Então já chegou mais de uma vez Já deixei de fazer vídeo de produtos Já teve coisas que a galera arrumou Corrigiu Fez melhor Lançou E depois foi até sucesso Não vou citar De novo Prefiro não falar o nome das marcas Porque, porra Já rolou Já foi Mas é por aí Próxima pergunta do L.S. Prado Primo do L.S. Jack Salve, Du! E aí, meu correligionário Como está a vossa majestade? Du! É o seguinte Meu fogareiro Estilo panelinha Fica com umas crostas de sujeira Ferrugem Tem como limpar isso Sem estragar o fogareiro? Tamo junto Se a Blau é nóis Irmão, já tive fogareiros Dos mais variados Os primeiros que eu tive Era um daqueles blindados Tem essa espiral Blindadinha Tipo esses de panelinha Só que ele não era Uma panela Ele era tipo Ele não tinha uma bordinha E aí, mano Esses fogareiros Eles estouravam muito rápido Tá ligado? O melhor fogareiro Que eu já tive Questão de duração De acendimento E custo-benefício Foi o fogareiro da Articoco Tem um cabo Que, mano Dificilmente vai zoar Tem um fogareiro da Articoco Que tá comigo Há mais de dois anos Já queimou o fogareiro meu E pra não esperar O pessoal da Articoco Porque eu podia falar O pessoal da Articoco Manda um fogareiro pra nós E tal Pô, o pessoal de escola Sempre ajudaram a gente Só que, mano Pra não ficar sem Eu peguei meu carro Digi até a tabacaria Eu comprei um fogareiro E voltei E falei, mano Porque eu Poderia ter comprado Um metade do preço Pra quebrar o galho Não, vou comprar o bagulho Porque eu sei que ele é bom E ele vai durar Então, assim Essa questão da ferrugem Embaixo Imagina que o bagulho Tá pegando muito calor Tá dilatando Tá retraindo Tá dilatando Tá retraindo Por quê? Porque o calor Quando ele aquece Ele dilata as coisas A água derrete A água evapora E o gelo derrete Porque as moléculas À medida que elas vão Chegando a uma determinada Temperatura Elas vão se agitando Isso vai ocupando Um espaço maior Até que o gelo derrete Até que a água evapora Então o calor Faz essa agitação E por isso que ele Dilata as coisas E o frio ele retrai Justamente por causa Dessa energia cinética Intramolecular E subatômica Que tem lá dentro do bagulho Então o fogareiro Não é que ele enferruja Necessariamente por ferrugem Mas é que esse calor Ele é tão intenso Que ele começa a degradar O material com tempo E com uso constante Então assim Mesmo com essa ferrugem Que tá aí no fundo O que que eu faço? Eu viro o meu fogareiro De ponta cabeça De vez em quando E venho aqui Dar umas batucadas No fundo dele Assim ó E na lateral dele Pra ele ir soltando Essa ferrugem e caindo Com o tempo Depois de uns dois anos Usando um fogareiro meu Desse abriu o fundo dele Assim ó Você vê um buraco Atravessando E ele continuava Acendendo do mesmo jeito O único problema É que embaixo dele Caiu algumas cinzas de carvão E eu tinha que limpar depois Então assim Não tem uma dica Pra resolver Eu acho que é um problema Crônico justamente Pela questão do acendimento E do tanto de De temperatura Que tá concentrada Num lugar só Isso faz parte Da vida útil Do fogareiro Mas pensando Que o último fogareiro Que eu comprei Que eu paguei 70 reais E tá comigo há quase dois anos Um fogareiro desse Dura em média Dois anos Dois anos por 70 reais Dá uma casa De 2,40 Por mês Pra você ter um fogareiro E não sujar o fogão Da sua casa Então assim Não acho um valor Grande Até porque Vai Dez centavos Por acendimento de carvão Fumando um roche Por dia Não me parece Nada absurdo Então vai usando ele Até moer Até acabar Pô Estragou Paciência Compra outro É meio que isso Até porque Não é um bagulho Tão caro Não tô dizendo Que 70 reais É barato Eu sei que com 70 reais Dá pra fazer muita coisa Mas pensando Na vida útil Que ele pode ter Pra mim Poxa Eu só compro Uso até acabar Não tá mais acendendo Estourou Não sei o que Aí eu penso no próximo Mas enquanto Vai acender no carvão Vai ser nele mesmo Nossa pergunta do Edson Alessio Hashtag Du responde Salve Du Du eu fumo no Arguile Desde os meus 10 anos de idade Olha lá A gente sempre fala Pra fumar só maior de idade Caso queira A gente nem fala pra fumar Porque a gente não incentiva Ninguém a fazer o consumo Mas a gente sempre ressalta aqui Que o Arguile é proibido Para menores de 18 anos Assim como a bebida alcoólica Assim como o cigarro E etc Mas enfim Essa pessoa já faz isso Muito antes de eu ter um canal Vamos seguir Faz 7 anos já Du Eu tenho bronquite E problema de respiração Às vezes eu fumo e sinto uma insuficiência Na minha respiração O que você me recomenda fazer Du Não quero parar de fumar É o que eu recomendo Irmão Ah eu não queria ter que acordar 5 horas da manhã Pra ir trabalhar Na época que eu tinha que acordar Mas eu tinha que acordar Por quê? Porque eu tinha que trazer dinheiro Pra casa pra pagar a conta Então assim Nem sempre a vida vai ser baseada No que você quer Às vezes é no que você precisa fazer Por que que eu falo E eu bato na tecla De que Se você puder esperar Até os 21 Ou 24 anos Pra começar A querer pensar Em beber uma breja Ou fumar Alguma coisa Você fala Nossa Du Você é louco Você tá pagando De falso moralista Não Eu fiz um vídeo Com um médico Aqui no canal Foi um especial De 100 mil inscritos E ele mesmo fala Que muito da nossa produção Hormonal e desenvolvimento Vai até os 25 anos Em média Então quando você Tá nessa curva De desenvolvimento Tudo que você joga No seu corpo Vai te trazer consequências Graves Que podem te acompanhar Depois dessa fase Qualquer pessoa Que comece a fumar Menor de idade Ou comece a beber Menor de idade Vai ter muito mais Dificuldade Em largar este vício No futuro Então eu Eu comecei a fumar Cigarro com 16 anos E tá errado Se você fumar Seu primeiro cigarro Com 25 E eu fumar O meu primeiro com 15 E a gente fumar Cada um por 2 meses Um maço por dia Você vai ter mais facilidade De parar do que eu Porque o meu corpo Tá se desenvolvendo Tá terminando de crescer Pelo na cara Pelo no sovaco A voz tá terminando De engrossar Minha estatura Minha coluna Tá terminando de esticar Meu metabolismo Tá terminando de se desenvolver E ele vai tá acostumado A fazer tudo isso Com nicotina Com fumaça Isso compromete Entende? É tipo construir Uma casa E você vai colocar um cimento E tem alguma contaminação Nesse cimento Ele não vai secar direito Não vai ficar uma estrutura Tão sólida E daqui 90 anos Essa casa Não vai tá firme Entende mais ou menos A ideia? Então assim Não é que é proibido Só porque eles acham Que menor não sabe O que tá fazendo É proibido Porque as consequências No menor de idade São muito mais graves Do que em alguém Que já é maior de idade E quando eu digo Maior de idade Eu não digo só 18 anos Ah, ontem eu tinha 17 Hoje eu tenho 18 Agora a lei me permite Agora não tem mais problema Como eu falei Essa curva Do desenvolvimento humano Vai passar dos 20 anos Pra grande maioria das pessoas Então assim A minha sugestão Pare de fumar Bata um médico Faz toda a bateria de exames Um check-up completo Comece a praticar exercícios físicos Muda a sua vida Porque senão Você vai continuar Com problema respiratório Vai continuar fumando E assim Começar com 10 anos Meu querido Mais ou menos 40% da sua vida E você ainda É uma pessoa muito nova Você já fuma E isso vai te trazer Muitos prejuízos E graves prejuízos Pra você lá na frente Quanto antes você parar Quanto antes você começar A fazer a mudança Menos drástico E menos impacto Você vai ter No seu futuro Às vezes pode parecer Esse papo de irmão mais velho Ou de pai puxando orelha Mas é real Eu não vou falar aqui Um conto de fadas Pra falar bonitinho Pro meu público E fingir que tá tudo bem Fumar é prejudicial Principalmente Em menores de idade Tem a lei Que é proibido Mas lei a parte É ainda pior Na saúde De um menor de idade Do que na saúde De um adulto Próxima pergunta Do Doni Na rima Hashtag do responde Salve Du Salve Doni Mano Explica aí pra gente A importância Da espera Do cozimento Da essência Antes de acender O roche Vamos lá Você acende o carvão No fogareiro O carvão vai vir aqui Pra cima do alumínio Certo O carvão vai tá talagudo Acabou de acender O bagulho tá aqui Mó energético Temperatura de pico 285 a 310 graus Dependendo do tamanho A superfície de contato A essência tá numa temperatura ambiente Vamos jogar aí 25 graus No momento onde você põe o carvão em cima Ele começa a irradiar calor Ele começa a conduzir calor pra alumínio E essa essência vai subindo 25, 28, 32, 39, 47, 52 E vai subindo numa curva gradativa Certo Ela é constante Ela é fluida Ela é suave Então à medida que você vai fazendo isso Os próprios pólos do tabaco Vão começando a abrir Vai começar a liberar um pouco mais de líquido Que vai ficando cada vez mais belado Que vai ficar cada vez mais agitado Que vai começar a evaporar esse glicerol Certo Então isso é um processo Que ele vai acontecendo ao longo de uns 4, 5 minutos de cozimento Temperatura de pico vai chegando Através de uma curva Se você coloca o carvão aqui a 300 graus O bagulho tá numa temperatura ambiente E o tabaco ainda tá frio Na hora que você puxa Você tá jogando muito ar quente Num negócio que ainda não tá nessa temperatura Vai dar meio que um choque térmico Isso vai fazer dar uma fritadinha em algumas coisas Vai dar uma torrada Não vai durar ao mesmo tempo Não vai ter a mesma intensidade de sabor É como se você fosse fritar um bife Tem que virar dos dois lados Tem uma temperatura ideal Pra você chegar no ponto da carne Não sei o que Um exemplo Sabe? Então assim Pensa Quando você estiver fazendo o seu arguir Pensa realmente na questão da culinária Tem uma temperatura específica Pra ele pegar o ponto Tem que mexer por 4, 5 minutos Por exemplo O brigadeiro Não sei Então o tabaco tem um pouco disso Coloca o carvão Deixa uns 2 minutos e meio 3 Rotaciona Coloca ele onde ele não estava Pra ele também aquecer aquela parte Deixa mais 1 minuto e meio Pau Ele vai estar ideal E acho que é isso mano A gente termina esse do responde por aqui Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês Desculpa ser chato e bater em algumas teclas Mas é importante Porque eu também sei que nem todo mundo assistiu todos os vídeos que eu já fiz Então tem coisas que eu vou ter que repetir infelizmente Pra algumas pessoas que já assistiram outros conteúdos Mas entenda que sempre que vai chegando gente nova A gente precisa dar um direcionamento Precisa dar uma instrução E às vezes pode parecer um negócio simples Mas cara, não é tão simples A gente tá falando de corpo humano A gente tá falando de toxinas Porque fumar é prejudicial E eu foco muito nessa questão de Somos livres pra viver como queremos Mas devemos entender os impactos que as nossas escolhas vão trazer As consequências que isso vão ter E de novo Só pra ressaltar nisso É proibido pra menor de idade Porque causa muito mais impacto na saúde de menores de idade Isso você pode jogar no Google E pesquisar com cigarro Com bebida alcoólica Com uso de drogas No contexto geral E se a gente tá falando de tabagismo Que é cigarro e arguile Estamos falando da nicotina A questão de dependência A questão de vício Em alguns aspectos Apesar da diferença do cigarro e do arguile Também é aplicado Tá? Então Pensa melhor Toma cuidado Ah Du Eu sou novo Mas os meus pais deixam Irmão Tenta viver uma fase diferente Aproveita a idade que você tá Eu queria hoje ter 10 anos Mano Não ter boleto pra pagar Não ter que Não Eu tinha que ir pra escola Voltava da escola Fazia lição de casa E ia jogar bola Mano Ia jogar bolinha de gude Rodar peão Pular muro Brincar de esconde-esconde Pega-pega Polícia e ladrão O que fosse Tá ligado? Então é uma fase que não volta Sei que todo mundo que é adulto Hoje em dia Vai parecer um puta clichê do caralho Mas é verdade Todo mundo que cresce tem saudade da infância e da adolescência Todo mundo Todo mundo Ah, mas Todo mundo A não ser que você teve realmente uma infância muito trágica Coisa que não é a grande maioria das pessoas Mas infelizmente a gente também tem alguns casos desse A grande maioria das pessoas gostariam de voltar pra essa fase E viver essa fase de novo Fazendo o que uma criança supostamente deve fazer Que é brincar, estudar e aproveitar essa fase Então assim Se você que é menor de idade Mesmo que os seus pais deixem Entenda A lei não deixa E isso vai fazer muito mal pra você Espera você ser adulto Seu corpo terminar de desenvolver Vai ser mais tranquilo E você vai ter mais consciência Na hora de fazer uma escolha dessa Gostou do vídeo? Deixa um like Não gostou? Deixa um dislike E lembrando que o Zagabra Tá com 10% de desconto no site Todo aproveitando aí Black November Se você quiser comprar qualquer coisa pro seu setup Vai lá Dá pra você usar boleto Pra ganhar mais desconto Dá pra você parcelar um cartão de crédito Vê como fica melhor aí Vem com nós Fechou? No The Mais Um grande beijo pra todos vocês Esse foi mais um vídeo comigo Tamo junto Xabla é nóis rapaziada Bora? Tchau Tchau